Um ciclista que ainda não foi identificado morreu na manhã de hoje nesse acidente envolvendo este Volkswagen Golf com placas do Mercosul na rodovia BR-376 entre os municípios de Fátima do Sul e Vicentina. O carro seguia sentido Vicentina quando o acidente aconteceu. A vítima não teria observado a aproximação do carro enquanto tentava atravessar a rodovia e foi atingida morrendo na hora. Testemunhas relataram que no momento do atropelamento o condutor do Golf teria tentado ultrapassar uma picape saveiro. O para-choque e o para-lama do lado direito do carro ficaram danificados. Policiais militares e civis estão no local. O caso será investigado.